Olá, veja nesta edição. Frota de ônibus públicos será renovada em todo o país. 10 mil novos ônibus vão estar nas ruas em 2017. A renovação da frota vai ser financiada por 3 bilhões de reais. Beneficiários do Bolsa Família já podem consultar calendário de pagamentos de 2017. Ele é pago nos 10 últimos dias úteis de cada mês de forma escalonada. Por exemplo, em janeiro ele será pago entre os dias 18 e 31. Presidente Michel Temer anuncia mais de 800 milhões de reais para educação integral e ensino técnico. Serão 82 mil vagas só em 2017. Outros 150 milhões de reais vão para o tempo integral. A meta é investir até 1 bilhão e meio de reais. Cerca de 99% dos vegetais plantados no Brasil contém a quantidade permitida de agrotóxicos, segundo o Ministério da Agricultura. Como funciona o nosso controle do agrotóxico, né? Então nós temos técnico, agrônomo, que visitam uma vez por mês. É um controle muito rígido, muito sério. BNDES deve ampliar e facilitar o acesso ao crédito para empresas. O limite de faturamento para ser enquadrada como micro, pequena e média empresa passa de 90 milhões para 300 milhões de reais. É agora no Câmara Notícias. 3 bilhões de reais vão ser investidos na renovação da frota de ônibus do transporte público. Um programa lançado pelo governo federal deve renovar 10% da frota em todo o país. Veja na reportagem. 10 mil novos ônibus vão estar nas ruas em 2017. A renovação da frota vai ser financiada por 3 bilhões de reais do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Os recursos vão movimentar uma indústria que gera mais de 500 mil empregos. Além disso, vão ajudar a melhorar a qualidade de vida dos mais de 30 milhões de brasileiros que pegam ônibus todos os dias. Esse lançamento hoje permite que nós possamos ativar toda uma cadeia de produção e de serviços. Não só na montagem desses equipamentos, na montagem dos ônibus, gerando empregos nas montadoras, bem como na garantia do incremento do serviço com as revendas que passam a ter maior atividade. O presidente Michel Temer também participou do lançamento do Refrota. Ele destacou que a iniciativa vai gerar empregos, modernizar a frota e movimentar a economia. O presidente também anunciou que o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços está estudando medidas para a renovação da frota de caminhões. Nós temos caminhões que têm 20, 22 anos de existência e há meios e modos de também obter a modernização dessa frota de caminhões. Ora, modernizar a frota não significa apenas modernizá-la, significa abrir empregos, significa a possibilidade da confecção, da feitura de caminhões nas empresas que cuidam dessa matéria. Michel Temer também falou sobre a aprovação em segundo turno no Senado Federal da PEC que estabelece um teto para o aumento dos gastos. Ele disse que é preciso o coragem para implementar as medidas necessárias para sair da recessão e promover o crescimento do país. O presidente voltou a destacar a importância da reforma da Previdência. Nós estamos fazendo, pensando nas gerações futuras e mais do que nas gerações futuras, naqueles que hoje estão aposentados. Porque, para dizer mais uma trivialidade, nós não podemos ficar como aconteceu na Grécia, em que as pessoas vão bater as portas do poder público e não encontram pagamento. Não podemos e não esperamos fazer como Portugal, que sobre fixar uma idade mínima, ainda reduziu 30% dos salários dos ativos e 30% das aposentadorias. É isso que nós não queremos. Por isso que nós estamos nos apressando em regulamentar a Previdência Social. Os beneficiários do Bolsa Família já podem consultar o calendário de pagamentos do ano que vem. A repórter Paula de Orte traz as informações. O Bolsa Família é pago nos 10 últimos dias úteis de cada mês de forma escalonada. Por exemplo, em janeiro, ele será pago entre os dias 18 e 31. O valor fica disponível para saque por 90 dias. Só nesse mês de dezembro, o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário disponibilizou R$ 2,4 bilhões para 13,5 milhões de famílias de baixa renda de todo o país. Para saber exatamente o dia em que a pessoa pode sacar o benefício, ela deve observar o último dígito do número de identificação social, o NIS, que vem impresso no cartão. Esse número, ele dá a referência do dia em que a pessoa pode sacar. Mas se ela quiser mais informações sobre que dia sacar o benefício, pode acessar o calendário bolsafamília2017.org. No próximo bloco, o presidente Michel Temer anuncia mais de R$ 800 milhões para educação integral e ensino técnico. Serão 82 mil vagas só em 2017. Outros R$ 150 milhões vão para o tempo integral. A meta é investir até R$ 1,5 bilhão. Cerca de 99% dos vegetais plantados no Brasil contém a quantidade permitida de agrotóxicos, segundo o Ministério da Agricultura. Como funciona o controle do agrotóxico, né? Então nós temos técnicos agrônomos que visitam uma vez por mês. É um controle muito rígido, muito sério. É daqui a pouco. Suas mãos podem contar histórias. Suas mãos podem mudar histórias. Antes, você tinha que correr de um lado para o outro quando acontecia um problema como a compra. E acabava tendo que esperar, perder dinheiro, se estressar. Agora, acessando consumidor.gov.br, você pode resolver suas questões de consumo com as maiores empresas do Brasil pelo computador ou smartphone usando só uma mão. Oito em cada dez casos resolvidos em até sete dias. Pesquise, reclame, resolva. consumidor.gov.br Conciliação está na mão. O presidente Michel Temer anunciou R$ 850 milhões para Fomento à Educação Integral e ao Mediotec, programa que busca incentivar alunos do ensino médio a fazer cursos técnicos. São R$ 850 milhões para Educação Integral e Ensino Técnico. R$ 700 milhões vão para o Mediotec, o programa que tem como objetivo incentivar que os alunos do ensino médio se dediquem também ao ensino técnico. Serão 82 mil vagas só em 2017. Outros R$ 150 milhões vão para o tempo integral. A meta é investir até R$ 1,5 bilhão para a criação de 500 mil novas vagas nos próximos anos. Os recursos liberados fazem parte do novo ensino médio, que tem como objetivo estabelecer o turno integral, flexibilizar a grade curricular de acordo com o perfil do aluno e oferecer formação profissional. A medida já foi aprovada na Câmara dos Deputados e está sendo analisada pelo Senado. Hoje estudamos muito pouco de tudo. Não temos aprofundamento e nem embasamento mais sólido de nenhuma área. Por isso, senhor presidente, faço parte dos jovens que desejam mudanças urgentes na educação, acompanhado de um projeto inovador. E vejo a reforma no ensino médio brasileiro, aprovada pela Câmara dos Deputados e encaminhada ao Senado Federal como um modelo inovador e corajoso. Todo mundo na Europa, Estados Unidos, Canadá, Ásia, pratica um ensino médio flexível, onde o jovem é protagonista e definidor do seu próprio futuro, dá ênfase do ponto de vista de formação educacional que ele quer para si, que ele deseja como projeto de vida e apenas o Brasil tem algo que pode ser definido como um jabuticaba, um ensino médio inflexível e que muitas vezes expulsa os jovens da própria educação no nosso país. O presidente Michel Temer destacou que o governo tem aliado responsabilidade social, como os investimentos em educação, com responsabilidade fiscal, como estabelecer um teto para o aumento dos gastos públicos. O objetivo é trabalhar para criar oportunidades para todos, especialmente no momento, convenhamos, aproveito para dizer, que o país atravessa momentos difíceis, um número infindável de desempregados, dificuldades muitas vezes de natureza política, mas que ao invés de nos impedir, essas dificuldades nos mobilizam, nos vitalizam, nos dão força para continuar, porque a nossa tarefa no governo é fazer precisamente o que estamos fazendo aqui, ao lado da educação, saúde, cultura e outros tantos temas, nós temos que fazer o país crescer. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, cerca de 99% dos vegetais produzidos no Brasil contém a quantidade máxima de agrotóxicos permitida por lei. A reportagem é de Beatriz Amidem. Maria e toda a família vivem do dinheiro que ganham com a venda dos produtos que cultivam na propriedade dela que fica no entorno do Distrito Federal. Para ser bem claro, nós vivemos somente da roça, nós vivemos somente da parte de verdura, de comércio e verdura. Mas o ofício de plantar, que vem sendo passado de geração em geração na família da Maria, é levado muito a sério por lá. Todos se informam sobre as melhores técnicas de cultivo e o que se pode ou não fazer. Como funciona o nosso controle do agrotóxico, né? Então nós temos técnicos agrônomos que visitam uma vez por mês. É um controle muito rígido, muito sério. E a Maria não é exceção. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 99% dos vegetais produzidos no Brasil contém a quantidade máxima de agrotóxicos permitidas pela lei. E a meta de 100% está perto de ser atingida. A gente reconhece que tem avanços grandes nos últimos 20 anos, mas tem que continuar perseguindo isso. E estar conectado com o que o mundo tem identificado de risco e perseguir a descontinuidade e substituição de produtos de alto risco com produtos de menor risco é uma meta que visa atingir o mesmo objetivo que nós atingimos agora depois de 15 anos do programa de resíduos. E o empresário Valdemir Dutra, que está sempre comprando vegetais para o seu restaurante, fica tranquilo em saber que está levando produtos de qualidade para a mesa dos seus clientes. Claro que preço é importante, mas junto com o preço tem o padrão de qualidade. Depois do intervalo, BNDES deve ampliar e facilitar o acesso ao crédito para empresas. O limite de faturamento para ser enquadrada como micro, pequena e média empresa passa de R$ 90 milhões para R$ 300 milhões. E ainda tem a previsão do tempo para a grande São Paulo. Até já! A paixão da minha vida A Fifi Minha cadeirinha que eu encontrei na rua A Fifi adora brincar com outros cachorros Passear pelo bairro O que ela mais detesta é tomar banho E a coisa que ela mais adora é criança Ela é um amor Quem cria nem sempre vê o que há de errado Por isso, a propaganda precisa do CONAR Graças à economia voluntária feita pela população, estamos mantendo o abastecimento de água para os nossos clientes, mesmo durante a maior falta de chuva dos últimos 84 anos. Mas a seca continua, assim como o desafio de todos nós. Por isso, estamos ampliando o bônus para as 31 cidades atendidas pela Sabesp na região metropolitana. Quem economizar 20% vai ganhar 30% de desconto na conta de água. Com o esforço de todos, podemos fazer muito mais. Água, sabendo usar, não vai faltar. Parabéns, amiga! Vem! Parabéns! 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 Novas medidas do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, devem simplificar e ampliar o acesso ao crédito para micro, pequenas e médias empresas. O repórter Leonardo Meira tem as informações. O desemprego levou a costureira Francisca para a reciclagem, mas foi o faro para o negócio que a transformou em empreendedora reconhecida e até premiada. Há 10 anos, ela criou a cooperativa Fênix Ágape em Itaim Paulista, na região metropolitana da capital. E faz 4 anos que ela abriu uma filial do negócio na cidade natal Banabuiu, no interior do Ceará. Só na filial paulista, todo mês, cerca de 100 toneladas de resíduos garantem o sustento das famílias de mais de 40 cooperados. Foi o desemprego que me levou a ir para a rua e eu vi na rua uma oportunidade, não só de sustentar minha família, mas como inserir outras pessoas. E para equipar as cooperativas, Francisca contou com o auxílio de microcrédito do BNDES. Para acessar os recursos, os cooperados montam grupos e assim conseguem mais dinheiro para comprar equipamentos e investir no negócio. Com essa oportunidade, eu consegui o quê? Consegui expandir o negócio e beneficiar bem mais pessoas, né? E também lá no Nordeste tem pessoas que fazem esse crédito também, né? E mostrar que é possível, então as pessoas estão sonhando mais. E o BNDES anunciou uma série de ações para que micro, pequenas e médias empresas, como a cooperativa Fênix Ágape, aqui de Itaim Paulista, possam ter acesso mais facilitado ao crédito do banco, que só para esse segmento deve aumentar cerca de 20%, o equivalente a 5 bilhões e 400 milhões de reais. O limite de faturamento para ser enquadrada como micro, pequena e média empresa passa de 90 milhões para 300 milhões de reais. A simplificação de processos vai diminuir o tempo médio de aprovação de operações automáticas de 30 para 2 dias úteis. O limite máximo do cartão BNDES vai dobrar e chegar a 2 milhões de reais. Os produtores rurais também vão ser beneficiados com a versão agro do cartão. O micro, pequeno e médio empreendedor vai ganhar um portal de relacionamento exclusivo na internet. O lançamento está previsto para o primeiro semestre de 2017. O objetivo desse plano de ação é materializar o foco prioritário do banco, que é o apoio à pequena e média empresa. Micro, pequena e média empresa. A gente entendeu que para que seja mais efetivo a ação do banco para esse público, nós tínhamos que tomar uma série de medidas que vão desde melhoria das condições dos produtos em si até a melhoria da eficiência da operação do BNDES junto com seus agentes financeiros. Durante uma cerimônia em Brasília nesta terça-feira, o presidente Michel Temer comentou o plano de ação do BNDES. Para obter, precisamente, o desenvolvimento e o crescimento da nossa economia. Ou seja, nós não falhamos naquilo que dissemos no passado, que primeiro era preciso combater a recessão e depois, logo em seguida, iniciar o crescimento. O crescimento que se dará mais adiante, muito acentuadamente, pela confiança e pela credibilidade que estas medidas, digamos, antirrecessivas estão sendo tomadas neste momento. Bom, e como será que vai ficar o tempo na grande São Paulo? Veja os detalhes agora com a Climatempo. O estado de São Paulo vai começar típico de verão à semana, ainda com bastante sol, temperaturas elevadas e as pancadas de chuva que acontecem entre a tarde e a noite que podem vir com raios. Mas ao longo dos próximos dias, a intensidade da chuva vai aumentar e o risco de temporal também. Na capital, a mínima prevista para esta segunda-feira é de 19 graus e máxima de 32 graus. Em Guarulhos, mínima de 18 e máxima de 33 graus. Por hoje é só. O Câmara Notícias fica por aqui. Nós nos vemos na próxima edição, hein? Até lá! E aí